O Légua, quando chega no terro, traz sua banda, O Légua, boa de voar, traz sua banda, Saravá não banda, traz sua banda lá das bandas do Pará. O Légua, quando chega no terro, traz sua banda, O Légua, boa de voar, traz sua banda, Saravá não banda, traz sua banda lá das bandas do Pará. Traz sua banda, Saravá não banda, traz sua banda lá das bandas do Pará. O Légua, quando chega no terro, traz sua banda, O Légua, boa de voar, traz sua banda, O Légua, quando chega no terro, traz sua banda, O Légua, boa de voar, O Légua, quando chega no terro, traz sua banda, O Légua, boa de voar, traz sua banda, Saravá não banda, traz sua banda lá das bandas do Pará. Traz sua banda, Saravá não banda, traz sua banda lá das bandas do Pará. O Légua, quando chega no terro, traz sua banda, O Légua, boa de voar, traz sua banda, Saravá não banda, traz sua banda lá das bandas do Pará. O Légua, quando chega no terro, traz sua banda, O Légua, boa de voar, O Légua, quando chega no terro, traz sua banda, O Légua, boa de voar, traz sua banda, Saravá não banda, traz sua banda lá das bandas do Pará. Traz sua banda, Saravá não banda, traz sua banda lá das bandas do Pará. Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Quem chegou foi Oscar, quem chegou foi Oscar lego e no Conga vai Saravá. Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Quem chegou foi Oscar lego e no Conga vai Saravá. Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Quem chegou foi Oscar lego e no Conga vai Saravá. Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Quem chegou foi Oscar lego e no Conga vai Saravá. Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Quem chegou foi Oscar lego e no Conga vai Saravá. Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Quem chegou foi Oscar lego e no Conga vai Saravá. Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Quem chegou foi Oscar lego e no Conga vai Saravá. Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Quem chegou foi Oscar lego e no Conga vai Saravá. Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Quem chegou foi Oscar lego e no Conga vai Saravá. Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Segura o boi Oscar, amarro o boi Oscar, Quem chegou foi Oscar lego e no Conga vai Saravá. Que tu poderás caber, que tu boca vai estar a lá